Bora lá. Quais que são as histórias mais cabulosas que eu nunca contei no Instagram? Você também ficou curioso pra saber? Então bora lá começar o vídeo de hoje. Hoje eu resolvi escolher um tema muito especial que eu sei que vocês vão amar, até porque quem não gosta de uma boa fofoca, não é mesmo? Então, vocês já devem ter notado que a vida nômade parece um sonho, certo? Praias paradisíacas, lindas montanhas, aquela sensação de liberdade que todo mundo deseja. Mas o que acontece por trás de cada foto bonita que a galera posta no Instagram? Mas bora ser sincero, pessoal? Nem tudo que reluz é ouro, ou neste caso, um bom filtro. E é por isso que hoje eu quero abrir o jogo e mostrar o que realmente acontece nos bastidores da vida nômade. Desde perrengues divertidos, até umas fofocas que eu nunca contei, até umas histórias tristes também, porque isso acontece. Sabe, gente, é engraçado como é que as redes sociais nos fazem acreditar que a vida tem que ser perfeita o tempo todo. Mas a realidade é bem diferente e é super importante a gente falar sobre isso. A expectativa é acordar com o nascer do sol em Bali, na Indonésia. A realidade é acordar com um macaco roubando seu café da manhã. Então, se você quer saber o que realmente acontece quando as câmeras estão desligadas e os filtros são removidos, fica ligado porque esse vídeo é pra você. E pra gente começar a contar essas coisas que eu nunca falei nas redes sociais, nunca falei abertamente, eu já preciso avisar pra vocês que eu acho que esse vai ser um dos momentos que eu vou ser mais vulnerável com vocês. Talvez algumas histórias sejam mais difíceis de eu compartilhar e etc. Coisas que eu nunca estive confortável em falar, mas que esse vídeo eu resolvi abrir o jogo e trazer pra vocês, tá? Então, nem todas as histórias vão ser alegres e felizes no final, mas eu acho que faz parte tanto da vida nômade quanto da nossa vida a gente trazer esse tipo de coisa, né, gente? E pra começar, eu quero falar de uma coisa que eu acredito que muita gente, quando vê as minhas redes sociais, acha que é perfeita a minha relação, né? Pra quem não sabe, eu tô namorando, né, já tem dois anos e meio, eu sou um homem gay, eu já falei aqui isso também no YouTube, mas assumir a minha sexualidade foi muito difícil. Eu, desde que eu cresci, desde que eu nasci, eu sabia que eu era uma pessoa que tinha alguma coisa diferente, mas eu nunca quis olhar pra isso, principalmente por ter sido criado numa bolha completamente hétero, sabe? Então, eu deixava isso guardadinho numa caixinha ali do lado. E quando eu comecei a viajar, gente, eu tinha muito medo, até durante a minha viagem, de chegar num país e tentar explorar isso. Eu queria poder explorar isso, mas eu me sentia muito culpado ainda, etc. E eu não conseguia olhar pra isso muito bem, sabe? Eu falava assim, deixa eu tentar experimentar, mas ao mesmo tempo vinha aquela culpa que sempre tava do meu lado. Pra vocês terem uma ideia, gente, nos meus primeiros meses de viagem, nos meus primeiros meses não, eu uso falar que foi até mais, na verdade, no meu primeiro ano, né? Eu já tô viajando há quatro anos e meio. Mas talvez no meu primeiro ano inteiro, eu... Foi a parte que eu comecei a tentar explorar isso um pouco, mas eu não conseguia direito. Então, eu abaixava os aplicativos, né? Até conheci o meu boy pelo Grindr, né? Que é o Tinder aí do mundo gay. Eu lembro que eu baixava o Grindr, eu tava viajando pela Europa. E, gente, eu morria de medo de utilizar o aplicativo, sabe? Eu não utilizava a foto minha. Eu ficava, por exemplo, já aconteceu de situações que eu tava num voluntariado. E aí, eu abri o Grindr lá e eu vi um dos voluntários no aplicativo. E a minha foto, eu vi que ele me viu, ele me mandou um oi. E ele tava trabalhando comigo. E eu não consegui fazer nada, gente. Eu não conseguia. Eu me senti, tipo assim, com uma vergonha muito gigantesca. É uma bobagem. Hoje eu olho pra trás e vejo que é uma bobagem. Mas foi um processo que eu precisei passar pra tá falando aqui com vocês hoje, né? Eu me julgava muito, eu não me aceitava. Foi muita terapia, foi um processo que foi bem difícil. Eu já falei sobre isso. A gente tem vídeo aqui linkado no canal. Depois, se vocês quiserem assistir como é que foi o meu processo aí de saída do armário. Eu não conseguia fazer nada. Então, por exemplo, eu vi uma pessoa conhecida lá, eu apagava o aplicativo. Eu não queria viver isso. Não queria passar por essa situação de alguém que eu já tinha conhecido o meu voluntariado saber. Eu não tinha contado pra minha família. Eu não tinha contado pros meus amigos no Brasil. Nem eu tinha me contado ainda, sabe? Então, pra mim, era muito difícil. Eu consegui, sim, explorar, fazer uns rolês, ir pra uns dates aí, sim. Mas tinha que ser uma pessoa muito desconhecida e também foi muito pouco. Gente, um ano de viagem aí, eu fui uma freira nesse ano de viagem. Eu quase não peguei ninguém. Foi um zerolão aí nesse ano inteiro. Mas rolou alguns encontros aí, deu pra fazer alguma coisa, mas foi muito pouco. E aí, quem me vê hoje, né, com o boy do lado, vivendo essa vida feliz, etc, não sabe que pra eu chegar nesse momento, eu tive que passar também por umas quebras de coração. Eu, quando eu cheguei na Tailândia, eu... Gente, eu vou contar uma coisa. Aí eu já vou misturando fofoca, né? Durante a minha viagem, a nacionalidade que eu, tipo assim, que eu tinha mais um preconceito, vamos chamar assim, era francês, pra vocês terem ideia, sabe? Tipo assim, não era preconceito, eu não sei, eu não me envolvia. Eu não achava... A gente encontra com muito francês quando a gente viaja o mundo e eu nunca tinha me conectado com nenhum, sabe? Nunca tinha aprofundado a conversa com nenhum, então eu sempre tive, assim, um pezinho atrás. Comecei a criar um pouquinho de ranço mesmo durante a minha viagem. E aí conheci umas pessoas mal educadas e etc, e a gente começa a generalizar as coisas, né? E depois de um tempão que eu tava na Tailândia, gente, essa parte aqui eu acho que vocês vão explodir a cabeça. Eu conheci um francês no Grindr e foi muito difícil pra eu poder começar a me relacionar com ele porque... Não é o meu boy, tá? Isso foi um outro. Porque... E eu nunca falei isso pra ninguém, tá, gente? Vocês estão sendo aqui no YouTube as primeiras pessoas a saberem disso. Mas foi muito difícil porque a gente se encontrou uma vez numa festa, trocou uns olhares, mas cada um foi pro seu canto. E passadas algumas semanas, ele se mudou pro meu... Pro mesmo lugar que eu tava morando, são várias casas, né, lá. E eu tinha lembrado daqueles olhares, eu falei assim, gente, será que esse cara é do vale ou ele não é? Eu não sabia, mas quando eu abri o Grindr lá, ele estava lá. E aí eu já comecei a conversar com ele e foi muito bom, a gente saiu, foi muito divertido, ele tava indo embora, foram as últimas semanas dele na Tailândia. E a gente viveu um amor de verão aí que eu fiquei completamente entregue e eu comecei a apaixonar e não sei o quê, tá, tá, tá. Só que ele já tava numa outra vibe, tipo assim, de ir embora da Tailândia e eu sei que ele foi embora, gente. E eu fiquei assim, destruído, fiquei chateadaço. Esse é o lado ruim da vida nômade, né, quando as pessoas vão embora. E foi uma coisa que foi muito difícil pra eu poder lidar. Só que eu não sei como é que o universo, ele tava trabalhando ao meu favor nessa época porque passado assim... Isso foi logo no início de eu começar a explorar a minha sexualidade, né, gente? Sim, explorar de verdade mesmo. Depois que meus amigos já tinham ido embora pra Tailândia e eu ainda não tinha comunicado com a minha família, rolou essa história e aí esse francês, ele foi embora. A gente perdeu o contato, que ele não é muito das redes sociais e etc. Mas, gente, menos de uma semana depois, eu fui pra uma festa e essa também é uma parte muito bizarra. Eu fui pra uma festa e a gente... Eu tinha um cara lá na ilha que era amigo de amigos, mas acabou que eu conhecia também. E eu jurava que o cara era hétero a vida inteira, etc. E esse cara chegou em mim na festa. E na época eu era hétero, né? Então não sei como, sei lá, talvez eu dava alguma pinta, alguma coisa, não sei. Ele chegou em mim. E, gente, a gente antes do... Isso foi antes do meu boy. A gente ficou num relacionamento por quase seis meses. Então, assim, eu já saí de um e emendei em outro. E além disso aí, gente, depois de quase seis meses de relacionamento, não deu certo, a gente resolveu terminar e etc. E a gente tava num relacionamento escondido, porque ninguém dos nossos amigos na Tailândia sabiam de mim, ninguém sabia dele. Foi um relacionamento super escondido, horrível isso, né? Mas, enfim, foram momentos que eu tive que passar, como eu disse pra vocês. E a gente resolveu terminar, não deu certo. E, gente, eu terminei. Aí o que aconteceu? Eu terminei. Aí a piranha aqui, ó, foi lá pro Grindr de novo. Abri o Grindr e conheci duas pessoas no Grindr, dessa vez. Conheci o meu boy, comecei a conversar com ele. E convenci um outro, um cara dos Estados Unidos, super gente boa. No mesmo dia, eu conversei com os dois. Só que a conversa com o cara dos Estados Unidos foi muito mais profunda. Eu me, tipo assim, me entreguei naquela conversa. Ele não estava na mesma ilha que eu. Ele estava numa ilha na frente, na Tailândia. Só que eu parei de responder o meu boy. Não tava respondendo mais ele. E aí comecei a responder, comecei a conversar. Conversei todos os dias, a gente conversando de manhã, de tarde, de noite. E ele tinha um feriado que tava pra acontecer aí daqui uma semana ou uma semana e meia. E ele falou, olha, daqui uma semana e meia eu vou estar na ilha e a gente vai se encontrar. E tava tudo programado, tudo legal, etc. E aí a gente tava conversando, ele foi pegar o barco, me mandando mensagem. Ô, bom dia, não sei o que, eu vou pegar o barco. Aí eu vou encontrar com uns amigos meus. Hoje à noite eu acho que a gente não vai conseguir encontrar. Mas amanhã com certeza a gente vai fazer alguma coisa. Eu te mando uma mensagem, etc, etc. Porque eu tenho muitos amigos meus nessa ilha. E eu sei que esse cara chegou nessa ilha, né? E ele simplesmente desapareceu. Não deu sinal de vida. E eu também, orgulhoso que sou, não mandei mais mensagem. Fiquei na minha. Mas fiquei super chateado, né? Aí no final do feriado ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, Leandro, eu queria te pedir desculpa porque eu cheguei na ilha e dei um ghost. E eu quero te explicar o que aconteceu. Quando eu cheguei no pier, meus amigos estavam me esperando e tinha um cara lá me esperando junto. E a gente se conectou muito de imediato. Eu comecei a pegar ele, não sei o que, tá, tá, tá. E a gente tá se pegando. E eu não queria ser injusto com você porque começou a rolar um pouco de sentimento, não sei o que. Eu me envolvi e eu resolvi ficar com ele. E, gente, só um parêntese dessa história. Hoje esses dois, eles estão casados, tá? Enfim, quando ele me mandou essa mensagem, eu falei assim, tomado, não posso falar palavrão aqui, né? Falei assim, caralho, já acabei de falar outra palavrão. Mas, enfim, deu errado. Aí eu lembrei que no dia que eu conversei com ele no Grindr, eu conversei com o meu boy também. Então, fui e mandei mensagem pra ele e falei assim, ó, oi, sumido. Não sei o que, eu não te respondi, sei lá, duas semanas atrás, mas tô aqui, bora encontrar. Enfim, combinamos de encontrar e também estamos namorando já há dois anos e meio. E foi assim que tudo aconteceu, gente. Quem imaginava isso? Isso eu nunca contei nem pros meus amigos toda essa história, nem no Instagram, etc. Então, tô falando que as sofocas são pesadas aí mesmo, né? Que eu vou trazer pra vocês. Mas foi um processo que, tipo assim, aí eu comecei a ficar junto com o meu boy, que no início eu escondia ele. Pra você ter ideia, a gente já, a gente ficou um ano, quase um ano, e a gente veio pro Brasil. E na época ninguém sabia. Eu saí com os meus amigos escondendo ele, gente. Ele, tipo assim, já teve situação de eu ir, tá, no Rio de Janeiro, encontrar com o amigo meu. Ele ficou em casa e eu fui encontrar com o meu amigo. Enfim, foi um processo que foi muito ruim, sabe? Eu me sentia muito mal por estar escondendo ele. Ele, da parte dele, ele nunca me cobrou que eu contasse pra ninguém. Mas falou, se você não tá se sentindo confortável, o dia que você se sentir confortável, ou se você se sentir confortável, você conta. E eu tô de boa aqui, mas eu me sentia muito mal de fazer isso, né? Então foi quase, sei lá, talvez tenha sido um ano que eu fiquei, assim, batalhando pra poder contar pra minha família e pros meus amigos. E então não foi um processo fácil também, eu também já, no vídeo que eu fiz aqui no canal, já contei sobre isso. Mas primeiro eu contei pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão, que graças a Deus receberam muito bem. E na sequência, eu soltei no Instagram, depois de uns seis meses, na verdade, eu soltei no Instagram. Foi quando meus amigos ficaram sabendo aí. Mas foi um processo muito difícil pra eu poder sair do armário. Mas eu fico muito feliz que isso aconteceu. E até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas que se inspiraram na minha história e saíram do armário também. Eu me pedem dicas e eu acho isso muito legal, porque eu sei o quão é difícil esse processo. Dependendo aí da sua bolha, de como é que você... Dicas das pessoas, do seu ciclo, se eles são... A gente sabe que até hoje existe muito preconceito aí no mundo. E a gente sabe que é muito medo de ser julgado, que a gente tem, né? Deixa eu ver a próxima aqui. Já, já eu volto nessas fofocas mais picantes, gente. Mas deixa eu contar primeiro uma coisa também sobre as famosas drogas, né? Você sabe que eu não sou uma pessoa de... Não sei, eu já falei isso também no Instagram, mas eu não sou uma pessoa de drogas, né? Eu já experimentei muita coisa. Assim, muita coisa, nada de muito pesado, sabe? Mas algumas coisas eu já usei. E tem alguma curiosidade em relação a outras, né? Mas, por exemplo, a Tailândia, não sei se você sabe, ela é legalizada na maconha. E nem isso eu rumo, pra vocês terem ideia. Só que eu já experimentei, com certeza. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, que tem algumas drogas, por exemplo... Não posso nem falar que é droga, né? Mas, por exemplo, o ayahuasca. É uma coisa que eu tenho vontade de experimentar. Só que eu falo, e uma coisa que eu tinha muito vontade de experimentar também, era o cogumelo. Só que eu nunca... Eu não sou uma pessoa... Eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu não sou uma pessoa que vou sair para procurar isso. Se acontecer, e eu estiver num bom momento cercado de pessoas que eu gosto, etc. Eu posso experimentar. Se não, eu sigo minha vida normal aí, né? E quando eu estava em Amsterdã, gente, eu estava com um grupo de umas 5 pessoas. Eu conheci uma argentina. A gente fez um grupo de amigos de umas 5 pessoas. Era uma argentina, um uruguaio, um brasileiro, um cara da Nova Zelândia e uma austríaca. E a gente viajou juntos para Amsterdã. Durante a minha viagem, a gente ficou... Amigo, essa argentina, ela foi comemorar o aniversário dela. E esse grupo, eu fiquei muito amigo dele, sabe? E quando a gente chegou lá em Amsterdã, uma das coisas que se vende lá, além da maconha, são os cogumelos, né? E aí, eu resolvi experimentar... Na verdade, esse grupo queria experimentar. E era uma coisa que eu queria testar para ver como é que funcionava. E aí, eu estava me sentindo bem. Eu falei assim, ah, deixa eu experimentar esse negócio aqui. Aí, a gente foi comprar. A mulher da loja, ela falou assim, olha, gente, é a primeira vez que vocês vão tomar. E todo mundo era a primeira vez. Ela falou, então, é o seguinte. Vocês se trancam no quarto, não vai para a rua. Vocês podem ficar muito doidos, dar viagem errada, não sei o que, tá, tá, tá. Toma uma microdose aqui e se tranca no quarto e vai divertir. Vocês estão em 5 pessoas, vocês vão se divertir. E, gente, foi... A gente tinha alugado um quarto de hostel e o quarto era só nosso. A gente trancou a porta e tomou todo mundo. E, gente, foi uma noite que foi muito bizarra, sabe? Bateu, tipo assim, muito, muito forte. E eu achei, tipo assim, uma onda que é... Em vários momentos, assim, eu estava passando mal de rir. Tipo assim, a gente começava... Parecia que o tempo não passava e alguém de nós falava uma bobagem. E aí, todo mundo começava a rir, assim, muito. E aí, depois, batia uma... Era ups and downs, né? E aí, tínhamos momentos que, nos downs, não era que eu tinha viagem errada, mas eu ficava muito reflexivo. Aí, todo mundo ficava... Parecia que estava todo mundo coordenado, sabe? A gente começava a rir junto. Aí, depois, ficava todo mundo reflexivo junto. Aí, ficava pensando sobre a vida, não sei o que, aqueles pensamentos filosóficos, tá, 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 tá. Aí, alguém soltava alguma coisa boba. Aí, a gente já começava a passar mal de rir de novo. E aí, já estava rindo, rindo, rindo. E o mais bizarro que ela falou com a gente, assim, olha, esse cogumelo aqui, ele tem a duração de três horas, tá. E, gente, o mais bizarro de tudo que eu achei desse dia foi que, depois de três horas, parece que alguém fez assim, ó. Puf, acabou. E acabou. Três horas de relógio certinho. Parecia, na minha cabeça, que tinha rolado umas 25 horas, né? Mas, na verdade, foi umas três horas. Eu, como eu disse pra vocês, eu não sou... Na ilha que eu moro, na Tailândia, né? Ou, então, por exemplo, lugares que eu já passei, como Gili Travagan, por exemplo, na Indonésia. São lugares bem conhecidos para experimentar o cogumelo. Só que não é uma coisa que me chama, etc. Como eu disse pra vocês, é se acontecer. E eu tenho, por exemplo, o que eu tinha dito do Ayahuasca. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita curiosidade, muita vontade de experimentar. Só que eu só experimentaria também, na Tailândia eu consigo achar. Só que eu não vou tomar Ayahuasca nos Estados Unidos, na Tailândia, na África, na Europa, qualquer lugar desse. Eu vou tomar, se eu tiver que tomar, eu vou tomar no Brasil, na Amazônia, no Peru, num lugar que faz parte da floresta amazônica, sabe? Onde foi criado, onde realmente são as origens do Ayahuasca. Nada na minha vida eu fico, tipo assim, dessas coisas, eu não fico, tipo assim, bitolado. Porque eu já conheci muita gente que viaja com esse objetivo, sabe? Tipo assim, eu conheci um neozelandês uma vez, que ele queria porque queria ir para o Peru pra tomar Ayahuasca. Que tá tudo bem quem quer fazer isso. Mas eu também já conheço pessoas que, tipo assim, ah, estão na Tailândia e ficam tomando isso todo final de semana, sabe? Então não é o meu rolê. Não tô aqui pra julgar ninguém, as escolhas de ninguém. Mas eu, Leandro, só faria se acontecesse de uma forma natural pra mim. Cogumelo foi essa única vez que eu tomei na minha vida. E foi natural e foi muito boa a experiência que eu tive. E eu nunca compartilhei isso com ninguém nas minhas redes sociais. Uma outra fofoca que eu posso falar com vocês aqui, gente, É sobre esse universo dos influenciadores digitais. Eu não posso, nesse, infelizmente, trazer nomes aqui nessa rede aberta. Mas este é um universo, gente, que existe, sim, muita panelinha, muita tereta, muita fofoca. É um universo bem difícil, sabe? Quando eu saí do mundo corporativo, eu achava que, comecei a trabalhar por conta própria, Eu achava que, pra mim, esse universo de fofocaiada, né? Nessas coisas que acontecem, elas estariam acabadas. Eu nunca mais viveria isso, sabe? Só que quando a gente começa a entrar um pouquinho mais nessa parte de criação de conteúdo e etc, A gente vai se conectando com pessoas incríveis, sabe? Pessoas que eu tenho amizade demais durante a minha viagem, Que eu converso praticamente todos os dias. Que a gente troca estratégia, troca experiência, troca destino. Isso é muito legal. Mas existe também alguns grupinhos aí que são difíceis, sabe? Que eu já tive problemas, que já fizeram coisas muito ruins comigo. E eu sou uma pessoa que eu não trago essas coisas, sabe? Até do outro lado, teve a pessoa falando indiretamente sobre mim. E a pessoa estava claramente errada. Mas eu não entro nessas tretas. Prefiro não entrar. Pro meu engajamento seria ótimo, mas eu prefiro não fazer isso. Eu acho que o universo, ele está aqui pra fazer o que é certo, né? Então se a pessoa ela fez alguma coisa errada, ainda tentou tirar vantagem sobre isso pra ganhar engajamento, Uma hora a conta vai chegar. E eu do meu lado aqui, eu prefiro ficar na minha, de boa, vivendo, sem participar dessas tretas. Até hoje, gente, pra vocês terem ideia, no início, né? Eu comecei a me conectar muito com essa galera que produz conteúdo. Hoje em dia, eu prefiro dar um passo pra trás. Tem algumas pessoas que eu mantenho amizade. Tem algumas pessoas que eu admiro muito. Então eu quero conhecer por admiração ainda, que eu converso. Mas antigamente, eu procurava mais essa galera pra tentar fazer conexões. Hoje em dia, é uma coisa que eu tento evitar. Porque realmente, é um universo que tem muita coisa que rola ali por trás dos bastidores, Que as pessoas nem imaginam. Mas que infelizmente, aqui, neste canal, eu não posso trazer nomes. Mas talvez, no final desse vídeo, vocês vão entender. Como descobrir mais essas fofocas aí, junto comigo, no decorrer desse vídeo, tá bom? E por último, gente de fofoca, que eu quero trazer pra você, gente. Também uma coisa que eu já fiz algumas vezes aí, na minha vida nômade. Foi conhecer as baladas de Berlim. Só que eu não sei se vocês sabem o que que rola nas baladas de Berlim. É claro, a gente não pode falar todas as baladas. A gente pode generalizar. Mas, gente, Berlim, eu acho que, tipo assim... Eu já fui em dois países que eu senti que a galera é muito aberta de sentir cabeça, sabe? No sentido sexual e etc. E a gente acha que o Brasil é assim, gente. O Brasil é super conservador. No meu ponto de vista, pelo menos a minha bolha, o que eu vivo aqui no Brasil, Eu vejo que ainda é muito conservador. Quando eu fui pra Berlim, gente, eu senti isso muito em Tel Aviv, em Israel, e em Berlim, na Alemanha. A galera, gente, é muito aberta. No sentido, tipo assim, de eu entrar numa balada... Tem uma balada lá, gente, que é a famosa Kit Kat. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa balada. Eu já fui umas três vezes nela. Na hora que a gente entra, primeiro que você não pode entrar com roupas normais. Você tem que estar fantasiado de algum fetiche. Alguma coisa nesse sentido. Então tem muita gente usando latex. Você vê gente de terno também, gente, sei lá, pelado. Gente de tudo quanto é estilo. Nessa balada, uma balada gigantesca, com vários ambientes. E, gente, você entra na balada, primeiro que o segurança, ele te vê... As vezes que eu fui, eu tava no inverno, né? Então eu tava com meu casaco de frio. Mas pra entrar, ele pede pra você tirar o casaco de frio pra ver se você tá fantasiado. Ou mostrar a fantasia pra ele, né? E só assim que você pode entrar. E eu entrei e, tipo assim, gente, tem uns dark room lá que... Não é uns dark room igual a farofa da GK, não. É uns dark... Quer dizer, eu não sei, né? Nunca fui na farofa. Mas é uns dark room da pesada que você entra. Tipo assim, ninguém é de ninguém. Eu entrei lá pra dar um check, tá, gente? Será? E já saí e falei assim, gente, e é bizarro. E aí você vai andando na balada, você vai passando no sofá. Nos sofás que estão espalhados lá. Tem ambiente que é mais de boa. Mas tem uns ambientes que, assim, o pau tá quebrando. Só que eu achei um lugar também, ao mesmo tempo... Por que eu gostei tanto dessa balada, gente? Eu acho que a galera que vai lá tem uma cabeça tão aberta, sabe? Tipo assim, pra conversar, pra trocar ideia. Tem uma área lá, quem já foi, uma área da piscina. Que, tipo assim, não rola... Rola pegação, claro, mas o pau não quebra lá de... Da forma que você tá imaginando. Mas a galera fica na piscina e... E todo mundo se conversa. Você não precisa nadar, necessariamente. Mas é um lugar bom pra conhecer pessoas, sabe? Então você vai lá, troca ideia. Cada hora uma pessoa vem diferente, vem conversar com você. E aí você conhece tantas histórias diferentes. Então eu acho que é um lugar muito legal pra fazer conexões, sabe? E nada sexual aqui que eu tô falando, sabe? Tipo, nesse ponto. Você pode explorar esse lado da balada, mas você pode explorar esse lado de conexões também. Parece que eu tô falando isso, tipo assim... Ai, o Leandro Chato, o Puritano, etc. Não, é só porque realmente eu me conectei. Achei isso muito legal dessa balada. E por isso que eu gostei e voltei outras várias vezes, sabe? Então já deve ter ido umas três ou quatro vezes nessa balada. E nenhuma delas eu mostrei no Instagram, nenhuma outra rede social. Mas isso aconteceu. É muito legal a gente ver esse lado e ver como que existem diferentes formas de viver também, né, gente? Como é que tem gente... Pra muitas pessoas isso pode ser... Nossa, que absurdo que isso tá acontecendo. E pra outras é tão normal do dia a dia acontecer e viver a vida dessa forma mais livre. E a gente não tá aqui pra julgar a opção de ninguém, né? Mas já vivi isso. E já vivi muitas outras histórias também, gente. Isso é só um gostinho que eu trouxe pra vocês. E aí, gente? Vocês gostaram dessas fofocas que eu trouxe? Tem coisa, gente, que eu não me sinto à vontade e confortável de trazer nas redes abertas. E por isso que eu criei meu Close Friends. Onde é um canal onde realmente eu consigo dar atenção pras pessoas, trazer mais o bastidores da minha viagem. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Como é que vocês podem fazer parte, etc. Tem uma rede hoje de mais de 100 mil pessoas nas redes sociais, né? Então é impossível dar atenção e também ser vulnerável contar os bastidores e abrir toda a minha vida pra esse número gigante de pessoas, né? E até mesmo de responder os comentários, conseguir dar uma atenção mais especial e etc. Então fica humanamente impossível. E algumas semanas atrás eu comecei com um projeto do meu Close Friends, né? Onde eu amei esse projeto, porque é um lugar onde realmente eu posso ser vulnerável. Eu posso mostrar as dificuldades que eu tenho durante a minha viagem. Eu posso trazer essas fofocas. Eu posso que eu me sinta mais confortável com um grupo menor de pessoas. Tô trazendo, né? Na verdade, nesse Close Friends, dicas aí de viagem, etc. De nomadismo digital, como é que você pode ganhar em dólar, a parte do meu trabalho, como é que foi a minha jornada. Trazendo dicas pra economizar. Por exemplo, agora eu tô fazendo esse vídeo aqui diretamente das rotas das emoções, né? No Brasil. E pra fazer essa viagem, eu usei várias estratégias aqui pra poder economizar durante essa viagem, né? Porque é uma viagem que pode sair muito cara. E no Close Friends eu consigo trazer essas dicas mais simples, sabe? Tipo assim, olha como é que eu fiz pra fazer esse tour aqui mais barato do que tá sendo oferecido pela agência. Ou como é que eu aluguei esse carro mais barato. Como é que eu comprei essa passagem mais barata. Como é que eu fiz esse planejamento. O que foi ruim de verdade, sabe? As coisas que eu não me senti muito feliz, que eu não gostei. As minhas vulnerabilidades, os dias que eu tô triste, os dias que eu estou alegre, os problemas que eu tenho, enfim. É uma comunidade mesmo que eu quero criar. E já criei, na verdade, né? Que tá sendo muito legal. E eu queria convidar vocês pra conhecer esse projeto também e fazer parte do meu Close Friends. Então se você ficou curioso e quer saber ainda mais sobre os bastidores da minha vida nômade, eu tenho uma novidade que você vai amar. Você vai poder fazer parte do meu Close Friends. Lá no Close Friends são os melhores amigos do Instagram, né? Eu vou compartilhar tudo que eu não mostro aqui no Instagram. É como ter um acesso VIP à minha vida, com atualizações diárias, dicas exclusivas. E claro, mais fofocas e perrengues que você nem imagina, sabe? E tem mais. Se você entrar agora no grupo do WhatsApp, que você tá na descrição desse vídeo, você vai ganhar um super cupom de desconto pra fazer parte do nosso Close Friends. E eu já adianto pra vocês, tá, gente? Eu vou ser muito honesto. Esse é um valor do Close Friends muito simbólico. Você vai ver se eu conseguir pegar esse desconto, né? Não no preço normal, mas no valor que eu tô dando esse desconto. Ele vai ser um preço bem simbólico mesmo. Porque eu quero... Se eu fosse fazer um Close Friends gratuito, eu pensei em fazer isso. As pessoas, elas não engajam. A pessoa, ela não dá valor pra aquele conteúdo que eu quero trazer pra vocês. Então eu resolvi comprar um valor muito, muito irrisório. Muito mais barato que Netflix e qualquer coisa. Realmente só pra criar essa comunidade, fomentar isso e ajudar vocês nesse processo. O nomadismo digital e vocês saberem terem mais uma conexão comigo, uma porta de acesso aí pra tirar dúvidas, pra gente criar uma comunidade juntos. Então, se conectar com as pessoas. Então eu resolvi fazer esse projeto com esse valor simbólico que eu vou falar pra vocês tudo lá direitinho no nosso grupo do WhatsApp. Então já entra nesse grupo, gente, porque vai ser um descontão aí que você não vai querer perder. E só vai ficar disponível esse valor promocional, gente, por um dia. Então eu recomendo muito vocês entrarem agora. Clica no link aqui embaixo e vem fazer parte. E entra pro nosso grupo do WhatsApp. Garanta seu lugar no nosso Close Friends. Vai ter muito conteúdo cabuloso pra você. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui comigo. E lembra de uma coisa. A vida é feita de momentos. Então vamos tornar esses momentos inesquecíveis juntos. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí